Olá, eu sou a Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, o resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para mais um Giro de 2021? Até agora, o mês de março foi o mais letal da pandemia, quando o Brasil perdeu quase 67 mil vidas para o coronavírus. Mas, segundo especialistas, infelizmente esse marco deve ser facilmente superado. Isso pelo enorme volume de vidas perdidas para a Covid em abril. Porém, o indicador mais dramático da tragédia brasileira é que, pela primeira vez na história, o número de óbitos pode ultrapassar o número de nascimentos, como mostram os dados do Portal da Transparência, do Registro Civil, para os primeiros 10 dias de abril. Nesse período, na região sudeste, foram registradas quase 2 mil mortes a mais do que número de nascimentos. O encontro das curvas de nascimentos e óbitos estava previsto só para o ano de 2047, mas, graças ao negacionismo refletido nas ações do governo federal, a pandemia acelerou e muito o processo todo. Prova disso são os números de óbitos que, como vimos, não param de crescer. Por falar em provas, a CPI da pandemia virou o assunto mais comentado do dia algumas vezes durante a semana. Para a oposição, não há dúvidas de que Bolsonaro tem grande parte da culpa pela catástrofe em que estamos vivendo. Por isso, como dissemos aqui no último giro, a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito pode inaugurar a pior crise política do desgoverno de Jair Bolsonaro. E ele sabe disso. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. O fato é que, enquanto os países mais ricos do norte global têm estoque suficiente para imunizar toda a sua população mais de uma vez, os mais empobrecidos sofrem com a falta de vacinas, como temos destacado aqui. Até o final de fevereiro, estavam confirmadas encomendas de 8,6 bilhões de doses, das quais 6 bilhões eram destinadas aos países ricos do norte global. Ou seja, enquanto ricos garantem imunidade, a guerra geoestratégica da vacina deixa 80% da população mundial desprotegida. Como o sociólogo português Boaventura de Souza Santos explica, hoje as vacinas são consideradas o novo ouro líquido, sucedendo o ouro líquido do século XX, o petróleo. O problema é que ninguém estará verdadeiramente protegido enquanto o mundo inteiro não estiver protegido. Quantas vezes a gente tem que falar? Por outro lado, o economista Joseph Stiglitz considera que o Fundo Monetário Internacional poderia ser a solução para frear o apartheid global gerado pela pandemia. Para ele, os países desenvolvidos poderiam orquestrar uma resposta aos problemas da dívida de outros países, que os mais pobres enfrentam. Afinal, o dinheiro gasto com o pagamento da dívida é um recurso que não ajuda os países a combater o vírus e nem a reiniciar as suas economias. Eu acho que é de se pensar aí, não é mesmo? Mas, como sabemos, a ideia de Stiglitz pode ser uma solução inatingível. Então, a melhor forma de combater o vírus é olhar para fórmulas de sucesso próximas a nós. No começo do ano, Araraquara, no interior de São Paulo, foi o pior cenário possível no exemplo de combate ao coronavírus. Mantendo uma taxa de ocupação dos leitos abaixo de 50%, o município foi um dos primeiros a detectar, fora do Amazonas, a variante P1 do coronavírus, que é responsável por casos mais severos da doença. Em uma subida íngreme da infecção, a cidade se viu sem leitos e em meio a um colapso na saúde. Porém, no dia 21 de fevereiro, começou um lockdown, talvez assim o único de verdade no Brasil, que foi decretado pelo prefeito Edinho Silva, que é do PT. Supermercados, postos de combustível e até mesmo transporte público foram fechados por cinco dias. E a população também teve restrições à sua mobilidade, apenas serviços de entrega e de saúde funcionaram. Isso tudo pode parecer um pouco drástico, mas funcionou. A redução de mortes foi de mais de 85% nesta semana. Essa é uma diferença entre uma boa gestão da crise e o que os militares aí têm feito no país, né? Vamos agora ver o que rolou de mais relevante em nossa América Latina. O resultado das eleições do último domingo apontaram o segundo turno entre Pedro Castilho, do partido mais à esquerda, pelo livre, e Keiko Fujimori, do partido Força Popular de extrema-direita. Ambos agora se preparam para a disputa do segundo turno em 6 de junho. O resultado foi surpreendente, pois Castilho sequer aparecia entre os mais bem colocados nas pesquisas. O fato acendeu aí um alerta no nosso colaborador Gustavo Spinoza, lá de Lima. Para ele, uma divisão na esquerda pode atrapalhar a unidade contra Keiko Fujimori, cujo propósito é restaurar o regime não-nazista de seu pai, Alberto Fujimori, o editador que comandou o país durante toda a década de 90. Spinoza faz ainda um alerta. A campanha contra Castilho será brutal. Bom, a gente já imagina onde é que essa história pode chegar, né? Outro país que realizou eleições no último final de semana foi o Equador. Por lá, o custo da vitória de Guilhermo Lasso será aí bem elevado para os movimentos sociais e terá um impacto aí todo especial sobre a classe trabalhadora, pois pode-se dizer que Lasso co-governou com Lenin Moreno, o atual presidente, cuja administração se distanciou muito da plataforma que foi oferecida nas eleições de 17, quando ele foi eleito com o apoio de Rafael Corrêa e sua Revolução Cidadã. Lasso, por sua vez, não precisou enganar a população ao fazer uma campanha verdadeiramente suja, baseada na banalização da política, como bem observou o analista político Fernando Cassado. Aliás, vocês conhecem esse militar aqui? Pois é, ele é bem famoso nos quadrinhos e nas telas de cinema. Mas o que vocês talvez não saibam é como a imagem heróica do Capitão América foi utilizada para proteger o imperialismo estadunidense, principalmente durante as ditaduras aqui na América Latina. Enquanto Stan Lee e Jackie Kirby davam vida ao personagem que combateria as, abre aspas, forças do mal, fecha aspas, os Estados Unidos preparavam a equipe e o armamento militar para que fossem utilizados na repressão, perseguição, tortura e desaparecimento de opositores políticos chaves nos diferentes países do Cone Sul. É bem pesado, né? Muitos arquivos desses anos foram eliminados, incendiados pelos principais responsáveis e cúmplices das ditaduras. Porém, foram heroicamente resgatados em um longo e duro processo pela jornalista investigativa Estela Caloni, em 2001, no seu livro Operação Condor. Ela fez aí um belíssimo trabalho denunciando os crimes cometidos pelos Estados Unidos contra os povos da América Latina. E o livro acabou virando base para o documentário de mesmo nome, dirigido Andréa Beggio e Emiliano Serra, com o roteiro da própria Estela Caloni, que estreou há uma semana aí na plataforma argentina Cinear. Gente, vale muito, muito, muito a pena conferir. Para abrir um juízo, necessitabas algo de base. Estamos em uma capacidade histórica única para defendernos de outro novo siglo perdido. Essas intervenções sotineiras dos Estados Unidos nos levam à queridinha da semana aqui na Diálogos, onde nós denunciamos o treinamento e transporte de terroristas do Daesh, também conhecido como Estado Islâmico, por parte dos Estados Unidos para atacar o exército sírio e populações civis, além de protegerem as instalações petrolíferas ocupadas por tropas estadunidenses. A missão desses terroristas e mercenários centra-se na desestabilização das zonas controladas pelo governo de Damasco, que acusa o Washington de proteger os terroristas nas suas bases legais, onde os treina e arma para utilizar em seus planos de desestabilização. Nessa semana, trouxemos o nosso velho aviso em forma de um artigo, onde a mestrana em Sociologia e Consumo e Sociologia Digital na FEFELES da USP, Camila Assunção, nos mostra como a procura egoísta pela saúde mental, curtidas nas redes sociais, em plena pandemia, reforça o menosprezo pelos mais vulneráveis. Então, gente, fica a dica. Fica em casa! Quanto mais gente fazendo esse sacrifício solidário, mais rápido nós vamos deixar esse calço. Com o texto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala, e suporte e apoio de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana! e até a próxima semana!